O povoamento humano é aqui muito antigo, bem vem mesmo das épocas pré-históricas, aparecem vestígios do Paleolítico, mas numa época mais perto de nós, a civilização romana deixou muitos vestígios. Eu estou aqui muito perto de São Brás de Alportel, nas ruínas romanas de Milreu. Ruínas dizem que isto que seria uma antiga vila, já em tempos se pensou que fossem ruínas numa cidade, o certo é o que se pode ver, era um edifício muito luxuoso, é muito curioso que nos pavimentos, lá estão os golfinhos, os motivos marítimos, tudo isto se ligava portanto a uma civilização marítima, claro que os romanos tiravam grandes lucros do mar. Ora, isto agora explica o nascimento de Portel e de Alportel. Passava aqui uma estrada romana, ela coincide mais ou menos com o que veio a ser depois a Nacional 2, a estrada Nacional 2, é que vem de Norte a Sul, e aqui na serra cruzava-se com uma estrada Algarvia, que ligava o Barlavento ao Sotavento, exatamente no ponto onde as estadas faziam cruz, aí é que veio a nascer a vila de Alportel, Alportel e São Brás de Alportel, porque são realmente localidades distintas, mas que no fundo têm a mesma origem, são a porta da serra, se olharem ao longe, veem aqui uma, um val é por ali, que se entrava na serra do Caldeirão, transposta à serra do Caldeirão, se há até às grandes charnecas do Alentejo. Bom, a ideia minha que este culto do São Brás, São Brás de Portel, ou do Al Portel, porque o Al é só o prefixo que nos ficou dos tempos moçárabes, do Portel, Portel é a entrada na estrada, e o São Brás era um santo patrono dos cardadores da lã, a lã, como sabem, tirada das ovelhas para a endireitar, passa-se com uns pentes de ferro, e segundo, uma lenda que já é relativamente moderna, bom, ela é do século IX ou X, mas em relação ao santo é muito posterior, dizem que o martírio do São Brás foi esfacelado em o pescoço com um instrumento, um instrumento daqueles, de cardar a lã, daí que ele feicou o patrono dos cardadores de lã, e à São Brás, onde quer que haja rebanhos, por outro lado, ficou o advogado das doenças da garganta, porque ele morreu com a garganta destroçada. Aqui tem, como nasceu São Brás de Alportel, que no século XVI era um lugar quase insignificante, uma iremida entre palhotas, e que vem a crescer muito, muito, no século XVIII e XIX, com a cortiça. Vamos ver a cortiça. Música